O senhor realmente não tem suporte nos fatos, esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difumatórios, agressivos, contra mim, obsessivos, é bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar, não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores, o senhor conhece Capital América, Homem-Aranha, então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Primeiro foi o Marcos Duval, depois foi o Sérgio Moro, que teve que escutar verdades, mas parece que ele ficou bem nervoso, estremendo igual o Vara Verde. Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade, existe uma lei, o senhor lembra, eu acredito que o senhor lembra, que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo, desculpe senador Petecão, aí eu tenho que interromper, lembra, legalidade, eu conheço muito bem a lei, ministro, eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%, coisa que eu não vi ainda, não tem nada de deboche, não tem nada de deboche, o senhor fez uso da palavra. É, mas eu não aceito, eu não tratei com deboche, ministro, peço respeito. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz, sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso, isso é desrespeito, quem tem honra, age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra, e ninguém vai me impedir de defender a minha honra, porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. Depois de ser humilhado no Senado pelo Flávio Dino, Moro foi acusado, de novo, no novo depoimento do Tacla Duran. Rodrigo Tacla Duran prestou o depoimento hoje, 9 de maio, virtualmente. Ainda não temos informações oficiais sobre o depoimento, mas de acordo com a jornalista Daniela Lima, ele deve ter entregado todo o material que diz ter guardado, como prova das acusações de tentativa de extorsão, de quando era investigado pela Operação Lava Jato. Além disso, também deve ter apontado a existência de um instituto ligado à Lava Jato, onde ele teria feito pagamentos. O Tacla Duran promete, com esse acervo de coisas que ele guardou na Espanha, ele faz acusações muito graves ao ex-juiz Sérgio Moro, que era o juiz da Operação Lava Jato, e ao Deltan Dallagnol. O Sérgio Moro, ele acusa de extorsão, ele acusa o Deltan Dallagnol de perseguição. São coisas muito sérias e há um conjunto que ele, enfim, pode disponibilizar aí para o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que pode levar a gente a contar uma outra história sobre a Operação Lava Jato. Cadê a investigação sobre aquilo que o Tacla Duran, advogado da Odebrecht, disse? Tacla Duran disse uma coisa muito grave. Diz que a mulher do Moro recebia dinheiro através de um cidadão chamado Zucoloto para vender essa delação premiada. Eu posso agregar, trazer um novo ingrediente, que é o seguinte, além da questão desse advogado que era sócio da Rosângela Moro e que Tacla Duran disse tê-lo procurado claramente dizendo ter a possibilidade de influenciar tanto o juiz como as investigações, blindando-o de acusações em troca de um volume monstruoso de dinheiro. Além disso, ele vai apontar a existência de um instituto. Um instituto onde procuradores da Lava Jato e personagens célebres da operação davam aula. E esse instituto também, segundo ele, ele chegou a fazer pagamentos a esse instituto. Ele vai levantar isso como uma forma de dizer, olha, de alguma maneira eles usavam essas peças para... Eu paguei a um instituto que os pagava. Então, assim, o que ele vai jogar aí é essa questão da grana para esse ex-sócio da Rosângela Moro. O Moro sempre respondeu essas alegações como sendo mentirosas e saiu até em defesa desse ex-advogado. O Tacla Duran vai apresentar as mensagens que ele tem e também vai envolver um instituto que abriga, abrigava pelo menos como professores, procuradores e personagens da Lava Jato, que também teria recebido recursos dele. Como vocês devem lembrar de vídeos passados, procuradores e juízes ligados à Lava Jato fizeram de tudo para impedir a volta do Tacla Duran ao Brasil, para dar depoimento. Porém, agora eles tiveram uma grave derrota. Parlamentares aprovaram por unanimidade um requerimento para convidar o advogado Rodrigo Tacla Duran a depor na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara. Eu fico me perguntando por que tanto medo do Tacla Duran? Qual é o problema de ouvi-lo? Você pode ter as acusações que tiver, outros podem ter, um achar que ele é bandido, outro achar que ele é não sei o quê. Qual é o problema de ouvido? Trazê-lo aqui para que ele pudesse falar. É um medo. É a necessidade de fazer uma blindagem. Sr. Boulos, o senhor me afirma que existiria um suposto conluio entre juiz e Ministério Público. Me surpreende, inclusive, que o deputado Dallagnol insista no questionamento do conluio que ocorreu entre Ministério Público e Judiciário, depois da operação Spoofing, deputado Sola. Depois do que a Vasa Jato mostrou, até horário de coletiva de imprensa. Eles combinavam juntos. Era tudo. Era tudo. Momento da sentença, quem ia ouvir, o promotor dava conselho para o juiz, o juiz dava conselho para o promotor. Pelo amor de Deus, se isso não é conluio, chamemos os linguistas e vamos redefinir o dicionário brasileiro. O deputado Dallagnol está acostumado com o procedimento que ele fazia em Curitiba, que ele era xerife. Ele mandava, desmandava, apresentava PowerPoint, falava o que queria, depois desfalava. Aqui não. Aqui não, deputado Dallagnol. Aqui vai ter que seguir regra. Aqui tem que seguir regimento. Não fala a hora que quiser, do jeito que quiser. Para finalizar o vídeo, é preciso lembrar que, além de vários inimigos parlamentares, Sérgio Moro também tem um grande inimigo no STF. Livro publicado por Emílio Odebrecht. São páginas que envergonham a justiça. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo. Muito severo. Muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura.